Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu E hoje trago-vos aqui umas hélices Umas hélices que eu tinha comprado Aliás, umas hélices que eu acabei por comprar Para utilização no meu planador Um Volantex AWS28 De 2,60m de asa Portanto um planador que já vem Completamente montado E ele da origem Traz estas hélices pretas Traz estas hélices pretas montadas Nesta peça preta E aqui no centro traz uma peça em alumínio Que eu estupidamente Ao montar e afinar o avião Acabei por partir Ora, são peças muito delicadas Não é preciso apertar com muita força E acabei por partir Entretanto, vai haver outro conjunto destes Experimentei, mas achei que O motor poderia ser um bocadinho mais forte Ora, tenho duas opções Ou troco de motor e o motor de origem Vem com 850kb Ora, poderia colocar o de 1000kb E assim já iria buscar um bocadinho mais de rotação E também de rendimento Mas então apostei primeiro inicialmente Na troca de hélices Estas são umas 10,6 Se não estou em erro E vou experimentar umas 11,8 Vi alguns vídeos e vi pessoal usar a 11,8 Isto em termos de amperagem também Não vai subir assim muito E o variador que já está de 30 amperes Agueta com este aumento de passo E também de hélice Ora, aqui A única coisa Que eu assim poderei comparar Obviamente É o comprimento Poderão verificar Que a hélice em causa A cinzenta tem mais de um centímetro comprido E aqui também o passo Acaba por ser um bocadinho mais Mais forte Não é É mais Eu aqui tenho essa sensibilidade Aqui no vídeo já não é tão fácil de perceber Mas acabamos por ter aqui um passo maior Ou seja Acaba por ser um impacto no ar Mais forte Ora, e essas duas situações Tanto o aumento do passo Como o aumento da hélice Vai fazer um pouco mais de esforço ao motor E parte do princípio Tendo o motor para isso E tendo também um variador preparado para esse aumento Que vou trazer maior rendimento ao planador Ora, uma coisa que eu gostaria De comparar Porque uma coisa que nos salta à vista Assim que recebemos as hélices É o peso As que vem de origem Ora, as duas pesam 10 gramas E estas duas pesam 16 Portanto, é um aumento de peso considerável Vamos lá ver como é que o planador Reage a este aumento de peso De dimensões Mas pelos vídeos que já vi Ele aguenta bem E vai trazer aquilo que eu procuro O maior disparo, entre aspas Do planador O planador em causa E assim, quando largamos o planador Temos maior segurança Ao atirá-lo agora Pronto, era uma coisa simples Não há assim grande ciência sobre hélices Os materiais Este preto é mais maleável Este já não é tão maleável E não sendo tão maleável Vai-nos trazer uma maior resposta Se fosse das mesmas medidas Esta seria sempre uma opção melhor Pronto, basicamente é isto que eu vos tinha aqui para mostrar Não é nada assim de espetacular Um abraço a todos E bem-ajam